Se o seu celular hoje é mais poderoso que um supercomputador dos anos 70, você deve agradecer a Lady Moore. Mas e se eu te dissesse que esse milagre acabou? Durante décadas vivemos um tipo de encantamento silencioso. A cada dois anos os computadores ficavam mais rápidos, menores e baratos. Essa foi a profecia de Gordon Moore, cofundador da Intel. E por muito tempo, a indústria inteira seguiu essa lógica como se fosse uma lei natural. Mas a realidade mudou. Desde 2006, os ganhos começaram a custar caro. Muito caro. O calor gerado, os limites da física, a complexidade de produzir chips menores, tudo isso colocou um freio no avanço. A Lady Moore morreu. Mas a história da computação não parou. Apenas mudou de rota. Agora, um novo tipo de revolução revolução está se formando. E ela não vem dos elétrons. Vem da luz. Uma transformação silenciosa, que pode redesenhar o conceito de um computador. É disso que trata este vídeo. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal se você quer entender para onde vai a computação nos próximos anos. E comenta aqui embaixo. Você acredita que a luz pode substituir a eletricidade nos chips? A era da fotônica. A humanidade aprendeu a usar a luz como meio de comunicação ainda no século 19. Espelhos, sinais e, décadas depois, os cabos de fibra ótica revolucionaram a forma como transmitimos dados. Mas uma coisa é enviar informação com luz. Outra, completamente diferente, é computar com luz. A ideia de usar luz em vez de eletricidade para realizar cálculos não é nova. Desde os anos 80, cientistas especulam sobre computadores ópticos. Mas transformar essa teoria em hardware viável foi, por muito tempo, impraticável. A luz se comporta de forma imprevisível. Espalha, se dispersa, resiste a curvas fechadas. Confiná-la em estruturas minúsculas, como as exigidas pelos chips, era quase impossível. Só que agora essa barreira está sendo quebrada. Empresas como a Light Matter estão tornando a computação fotônica uma realidade. Em vez de usar elétrons fluindo por fios de cobre, essas máquinas usam fótons, partículas de luz, que percorrem caminhos criados por guias ópticos, esculpidos diretamente nos chips. Não se trata apenas de uma inovação técnica. É uma nova arquitetura. Menos calor, mais velocidade, menor consumo de energia e, acima de tudo, a capacidade de escalar a computação em um momento em que os métodos tradicionais estão esgotados. O futuro que antes parecia distante agora começa a ser montado, peça por peça, em laboratórios como os da Light Matter. A máquina por trás da luz. Por trás do nome Light Matter existe mais do que uma ideia futurista. Existe engenharia real, aplicada no limite da física. A empresa foi a primeira do mundo criada com o objetivo exclusivo de comercializar a tecnologia fotônica. E o ponto de partida é um componente chamado Passage, um chip óptico de 200 milímetros quadrados com uma arquitetura que se parece com a de um chip eletrônico tradicional, mas não é. No lugar de trilhas elétricas, o que se movimenta por dentro são ondas de luz guiadas por estruturas microscópicas. São os waveguides, canais projetados para manipular fótons de forma precisa, dentro do próprio chip. Passage contém 48 blocos interligados que operam em conjunto. Um sistema modular, onde cada parte pode ser programada para se comunicar com outras fibras usando luz. Isso permite construir verdadeiras redes ópticas dentro do silício. E essa é só a primeira geração. A próxima versão do Passage já está em testes. Ela é capaz de transmitir mais de 100 terabits por segundo utilizando 256 fibras ópticas acopladas diretamente ao chip. É a maior densidade óptica já registrada em um circuito integrado. Isso transforma o chip em algo muito mais próximo de uma rodovia de dados do que de um processador tradicional. A latência praticamente desaparece. O gargalo deixa de estar no chip e passa para fora dele. O avanço aqui não é apenas técnico, é conceitual. O modelo de computação começa a migrar para uma lógica onde a luz substitui o fio e onde cada conexão pode carregar múltiplas informações ao mesmo tempo, em múltiplas cores, computadores, com perdas mínimas. Essa tecnologia é o coração de uma nova geração de supercomputadores. Computadores que pensam com luz. Quando falamos em computação fotônica, a maioria das pessoas pensa apenas em velocidade. Mas a verdadeira revolução está em outra camada. A forma como o processamento acontece. Na arquitetura tradicional, dados são transmitidos por fios elétricos. Cada bit é um pulso de eletricidade sujeito a resistência, calor e perda. Já em chips como o Envise, desenvolvido pela Light Matter, o próprio cálculo acontece usando luz. Envise é uma espécie de híbrido. Combina circuitos eletrônicos com componentes ópticos integrados, permitindo que certas operações, especialmente aquelas exigidas por redes neurais, sejam processadas diretamente por foto. Em vez de alternar sinais entre ligado e desligado, como em transistores, a luz pode ser manipulada em múltiplas intensidades e comprimentos de onda. Isso abre espaço para computação paralela em escala massiva, com diferentes feixes processando informações simultaneamente, cada um em sua cor. E mais, tudo isso consome menos energia do que as arquiteturas eletrônicas equivalentes. Em tempos de modelos de linguagens gigantescos e centros de dados cada vez mais famintos por energia, esse detalhe é decisivo. O que está nascendo aqui não é uma versão melhorada do que já existe, é um novo tipo de máquina, uma que não espera dados chegarem, que não precisa converter sinais, que processa e transmite ao mesmo tempo, literalmente, na velocidade da luz. E quando o gargalo de performance não está mais nos chips, mas sim nas conexões entre eles, esse tipo de tecnologia deixa de ser opcional. Torna-se o único caminho viável para o que vem a seguir. O verdadeiro gargalo da computação moderna. A evolução dos chips continuou mesmo após a estagnação da lei de Moore. Hoje, há GPUs com dezenas de bilhões de transistores, alimentando modelos cada vez mais complexos de inteligência artificial. Mas, apesar de todo esse poder bruto, um novo obstáculo surgiu. E não está dentro dos chips, está entre eles. Em sistemas modernos, milhares de processadores precisam se comunicar o tempo todo. Cada GPU depende da outra para concluir tarefas em paralelo. Mas as conexões que ligam esses chips, os cabos, as trilhas, os soquetes, não acompanharam o mesmo ritmo de evolução. É o que os engenheiros chamam de problema do litoral. Os dados precisam sair pelas bordas do chip e, simplesmente, não há espaço físico suficiente para que toda uma informação escape com velocidade. Resultado? GPUs caríssimas, com potência ociosa, esperando dados chegarem. Supercomputadores que mais parecem filas de trânsito digital. Uma arquitetura construída para processar, mas não para conversar. A Light Matter identificou esse ponto crítico. E não tentou apenas otimizá-lo, tentou eliminá-lo. Se você permite que a comunicação aconteça com luz, direto dentro do substrato, usando guias ópticos e múltiplos canais simultâneos, a largura de banda não depende mais do número de fios e nem do espaço nas bordas. Você cria o que chamam de superestrada óptica entre os componentes. Cada chip deixa de ser uma ilha isolada e passa a ser parte de um grande organismo distribuído. É aqui que o salto deixa de ser gradual e passa a ser estrutural. E já que estamos falando de novas tecnologias que estão mudando o mundo, tem uma transformação paralela que você não pode ignorar. A inteligência artificial. Se você quer entender isso de verdade e aprender a usar IA no seu dia a dia de forma prática, dá uma olhada no curso Preguiça Artificial. Ferramentas como ChatGPT, MidJourney, Leonardo AI, Bing, Gemini e muito mais. São mais de 80 aulas mostrando como as ferramentas de IA já estão transformando empresas, profissões e até a forma como a gente trabalha e aprende. Tudo com linguagem simples, exemplos reais e aplicação imediata. Quem aprende agora, larga na frente. Escaneie o QR Code na tela ou o link que está na descrição e veja tudo o que o curso oferece. Um supercomputador em uma única peça. Nos sistemas atuais, um supercomputador é, na prática, uma coleção de milhares de pequenos computadores ligados em rede. Cada GPU tem sua própria memória, seus próprios dados, seus próprios limites. E o que une tudo isso é um emaranhado de conexões, switches, protocolos e atraso. Agora imagine o oposto. Um sistema que se comporta como se fosse uma única peça, onde os dados circulam sem barreiras, sem conversões, sem gargalos. É isso que a arquitetura da Light Meter propõe. Ao substituir o substrato tradicional de silício por um substrato fotônico, as unidades de processamento e memória passam a estar interligadas por luz. Não por fios, mas por guia óptico direto. Isso muda tudo. Cada chip deixa de depender de um barramento externo. Ele já nasce conectado como se fizesse parte de uma placa-mãe óptica invisível de escala massiva. Isso elimina latências, reduz consumo de energia e, principalmente, permite que centenas de unidades funcionem em sincronia real, como um único bloco de processamento. Para as grandes redes neurais, isso é vital. Modelos como GPT, por exemplo, precisam que bilhões de parâmetros sejam acessados simultaneamente por diferentes unidades. Hoje, isso exige otimizações pesadas e muito desperdício de recursos. Com interconexões fotônicas, esse custo desaparece. A ideia de um supercomputador passa a ser mais do que apenas um aglomerado de placas. Ele se torna um organismo óptico, coerente, uma máquina única, onde cada fóton carrega parte de uma tarefa maior. E tudo flui em sincronia. O que vem depois da lei de Moore? Por muito tempo, imaginamos o futuro da computação como uma linha reta. Chips menores, mais rápidos, mais eficientes. Mas a linha acabou. E a resposta para o que vem depois não é apenas uma evolução, é uma ruptura. A lei de Moore não falhou. Ela simplesmente cumpriu seu papel até o limite. Chegamos a um ponto onde continuar encolhendo transistores já não entrega retorno técnico ou econômico. Os ganhos marginais exigem investimentos absurdos. E as limitações físicas, como o próprio tamanho do elétron, se tornaram intransponíveis. O caminho agora é outro. A Light Matter representa uma nova escola de pensamento. Uma em que a computação se reinventa. Em vez de acelerar elétrons, ela canaliza luz. Em vez de correr atrás de miniaturização, ela aposta em interconexão e paralelismo em escala massiva. E isso não é exclusivo da fotônica. Essa virada de chave está acontecendo em outras frentes também. A computação neuromórfica, que tenta imitar o cérebro humano. A computação quântica, que explora probabilidades em vez de estados fixos. E até arquiteturas híbridas, que combinam chips especializados para tarefas específicas. Mas entre todas essas promessas, a fotônica tem uma vantagem clara. Ela já está funcionando. Com chips fabricados, laboratórios operacionais e dados reais. A lei de Moore não é mais a bússola. Agora, o que guia a computação é a capacidade de integrar e comunicar. E nesse novo paradigma, a luz deixou de ser só transporte. Ela se tornou o próprio motor do cálculo. Luz, silício e a nova lógica do mundo. A computação com luz já não é mais ficção científica. Ela está sendo moldada agora, nos bastidores de empresas como a Light Matter, por engenheiros que decidiram desafiar os limites impostos por uma arquitetura que envelheceu. O mundo digital que conhecemos, internet, redes sociais, inteligência artificial, algoritmos, tudo isso depende de uma base invisível. E essa base está mudando. Estamos assistindo a transição de uma era, onde performance era medida em gigahertz e nanômetros, para uma nova lógica, eficiência, paralelismo, interconexão e velocidade da luz. A pergunta não é mais se a fotônica vai se tornar o novo padrão. A pergunta é quando. E agora quero saber sua opinião. Você acredita que chips baseados em luz vão substituir os elétricos nas próximas décadas? Ou acha que ainda vamos depender da eletricidade por mais tempo? Deixe a sua visão nos comentários, a discussão começa por aqui. E se esse vídeo trouxe novas ideias para você, considera deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais gente e mantém esse tipo de reflexão viva.